O que é isso? Hã? Ela tá tudo alegre. Ó, será que vocês vão levar o Malu pra tomar banho? Hã? Vocês vão levar o Malu pra tomar banho? Nós levamos a boca? Por quê? Você quer que ela tomasse banho? Deixa a sabana, vê se ele dá um banho, né? Mas ela tá tão limpinha, amor. Tá com o cheiro ainda do casamento. Ela já vai começar. Olha só, esse pijama aqui, ninguém nunca viu. Eu tô com o pijama por casa. Esse aqui é chique, hein? Eu tô com o pijama. Hã? Ó, já tá tudo certo. O quê? A Bahia. Ah lá, a minha comprou. Avisamos o pessoal. Já comprou sua passagem? Então tá certo? Avisamos o pessoal. Partiu? Só a volta que eu não vou voltar com vocês. Por quê? É o mesmo voo de vida, mas a volta teu não tinha mais. É? E que hora tá marcado o seu pra voltar? Avião, ó. Da gente, tá meio dia, peraí, Cote. Avião, nós vamos sair. Tá marcado ali, 12h45. Ó, é a primeira vez que a Isabela anda de avião, hein? Primeira vez, Isabela? Vai ser a primeira vez, amor. A gente vai junto? Hã? A gente vai junto? Eu vou voltar com a Gol de novo. Pelo que eu entendi, que a mãe falou, a gente vai junto, mas não volta junto. Você vai voltar com a Azul. É? Eu volto com a Gol mesmo. E eu volto com a Preto. Você volta com a Azul, eu volto com a Preto. E a Rebeca perdeu a hora, você acredita? Jura. Nossa, eu liguei o celular e o despertou. Você acha que o celular não desperta? Ou o celular desperta e ninguém acorda? E ninguém acorda. Pela vida, faz isso.